Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Olha só a amiga que eu trouxe hoje! Quem é essa amiga? É a Dona Aranha! É, e hoje nós vamos cantar a música da Dona Aranha. Vamos? A Dona Aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva e o sol já vem surgindo e a Dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, sobe, sobe e nunca está contente. Vamos cantar de novo? A Dona Aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. A Aranha caiu! Já passou a chuva e o sol já vem surgindo e a Dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, sobe, sobe e nunca está contente. Gente, vocês gostaram da nossa amiga aranha? Gostaram? Então vamos dar tchau para a nossa amiga aranha? Ó, tchau, versário! Um beijo!